Líder mundial em munições, a CBC, é uma empresa em constante evolução. Com domínio da mais alta tecnologia, a CBC oferece aos seus clientes produtos com desempenho e qualidade internacionalmente reconhecidos. Uma história marcada por crescimento e inovação. Com operações no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e República Tcheca e centros de distribuição para os mercados do Brasil, Estados Unidos e Europa, a CBC está presente em mais de 130 países nos cinco continentes. A sinergia entre as empresas do grupo é geradora de um robusto núcleo de pesquisa e desenvolvimento, coordenado pela CBC no Brasil, com uma experiência centenária na fabricação de munições. A CBC foi fundada em 1926 por dois imigrantes italianos que começaram a fabricar munição para caça em um pequeno galpão na cidade de São Paulo. Em pouco tempo, a fabricação de munições cresce e a CBC passa a produzir munição em grande escala durante a Revolução Constitucionalista. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, o exército brasileiro passa a consumir toda a produção da empresa para se preparar para uma eventual entrada no conflito. Em 1942, mesmo ano em que o Brasil declara a guerra ao eixo, a CBC adquire uma área de 1 milhão e 800 mil metros quadrados que mais tarde seria a sede da empresa. Com experiência na produção de diversos cartuchos, em 1960, a CBC começa a fabricar armas para caça e tiro esportivo. Logo, iniciam as exportações para os Estados Unidos, atingindo 1 milhão e meio de armas vendidas. A presença global da CBC se intensificou na década de 90 com a criação de uma empresa de distribuição nos Estados Unidos. No mesmo ano, é criada a marca MAGTEC, para munições de uso civil e policial no mercado internacional. No final da década de 90, a CBC inaugura a unidade Fabril no Rio Grande do Sul, planta que abriga as fábricas de armas longas, cartuchos de caça e de competição. Em 2004, a CBC instala um novo centro de distribuição em Hamburgo, na Alemanha, ampliando a participação da marca MAGTEC nos países membros da União Europeia. Dando início a uma nova fase de expansão, a CBC faz uma série de aquisições estratégicas e passa a incorporar renomadas empresas na produção de munições, armas e maquinários. Em 2007, adquire a fabricante alemã MEN, uma das principais fornecedoras de munições para as forças militares e policiais alemãs, com forte presença no continente europeu. Dois anos depois, a CBC conclui a aquisição da tradicional empresa da República Tcheca, Celiei Belot, fundada em 1825 e referência mundial na indústria de munição. No Brasil, a CBC assume o controle acionário da Taurus, uma das maiores produtoras de armas curtas do mundo. O próximo passo na expansão mundial da CBC é a incorporação das renomadas empresas Fritz Werner e Neil Lachosset, duas das principais fabricantes de máquinas e equipamentos para a produção de munição. Por meio de uma parceria para a fabricação de munições na Índia, a CBC firma uma joint venture com a empresa SSS, maior fabricante indiana de molas automotivas industriais. Para oferecer benefícios alinhados às necessidades do mercado, a CBC Brasil Distribuidora duplica sua estrutura física de armazenagem com novos equipamentos e processos em busca da excelência no atendimento por meio de uma logística integrada com a indústria. A CBC consolida sua posição como uma das maiores fabricantes de armas longas no mundo. A unidade do Rio Grande do Sul é ampliada e modernizada. A nova estrutura conta com uma expressiva expansão da capacidade produtiva com a aquisição de novos maquinários e um novo laboratório balístico com modernos equipamentos de controle de qualidade, desenvolvidos com tecnologia de ponta. Hoje, a CBC conta com o maior complexo industrial integrado de fabricação de munições do mundo. Sua estrutura conta com fábricas de iniciadores e de propelentes, engenharia de máquinas e de tecnologia, além de laboratórios de controle de qualidade e balística. Da produção dos estojos ao carregamento das munições, todas as etapas de fabricação são cuidadosamente desenvolvidas para assegurar qualidade e segurança, seguindo normas e especificações internacionalmente reconhecidas. Integrado às novas tecnologias digitais e ao sistema Lean Manufacturing na fabricação de munições, a empresa também conta com o Programa Manufatura de Classe Mundial, EMCM, para garantir excelência e alta produtividade. Com novas fábricas e ampliação de suas linhas produtivas, a CBC continua avançando como líder mundial em munições. Sofisticados laboratórios integram o controle de qualidade CBC, que abrange todas as etapas de fabricação, com sistemas de inspeção e medição de última geração, culminando com as provas balísticas do produto acabado. No túnel balístico de 450 metros de comprimento, é possível testar todos os tipos de munições fabricados pela CBC, incluindo os médios calibres. Com um completo portfólio de produtos, incluindo uma série de munições inovadoras, desenvolvidas com tecnologia própria, a CBC tornou-se um dos maiores fornecedores para os países membros da OTAN. Seguindo uma bem-sucedida estratégia de diversificação, a empresa se consolidou nos segmentos de defesa, segurança, esporte e lazer. O compromisso da CBC de conduzir seus negócios com ética, integridade e transparência se traduz no programa de compliance da empresa, o CBC Trust, que abrange seus colaboradores, representantes e parceiros. Referência global de excelência e sucesso, A CBC tem o compromisso de sempre inovar tecnologicamente e oferecer diferenciais importantes no atendimento, na qualidade e na busca incessante da performance ideal de cada produto, contribuindo diariamente para a manutenção da ordem e segurança de milhões de pessoas. CBC. Líder mundial em munições.